Oi galera do YouTube, sou eu, o Papai de Moreira É... Vou terminar Mega Mexido de uma vez por todas Ou talvez só no Toco Zero, sei lá Ok Ok Vamos ver que chefe que é esse É aquele chefe de cachorrão Patético É, patético E eu tava até agora Marcando chiclete, então Eu tô meio que Meio que jogar os três fora Eu esqueci Merda, eu esqueci que eu tô com um pouco de sangue Eu tô precisando de um chefe Pra testar meu espaço Vamos pelo menos pegar sangue É... Se vocês querem saber O ponto que eu vou estrear o Papai de Moreira A gente é esse mês, tá bom? Então tá, vamos Nesse chefe ridiculamente indículo Que todos os chefes Ficam ridiculamente indículos Indiculamente indículos Só falar o nome indículo Que ele aparece Uou, isso tá indo mais Tá dando mais certo do que eu pensava Merda Merda, eu não acredito que eu tô pegando pra ele Isso é uma merda Uma merda Agora com Amy Maiuto Eu errei o bem aqui E como diria meu velho amigo Samarada Gerson Eu errei muito bonito Ele é meu amigão Agora ele ficou bravijão Fica aqui no canto E ele não se pega aqui no canto Nem deu em rir Eu morri Eu não vou morrer esse cretino Porque ele é um fracassado Porque ele não é tão bom assim Porque eu errei Tipo merda Como eu fiz essa bagaça E é isso aí E essa bagaça terminou aqui Nós dois Nas No exercício do segundo tempo Vencemos a bagaça Cara, eu estou com muito pouco sangue E com muito pouco sangue Eu estou falando mesmo E isso aqui não vai me ajudar A vencer o próximo chefe com certeza Então Vamos ver Mega Man Chefe de planeta fácil E Vamos retornar ele Da maneira mais patética possível Eu falei patética Não no gantt E é isso aí Que nós vamos fazer Ok 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 Eu estou indo de boa Indo de boa Indo de boa E a certa é ele Duas vezes E é assim que se mata Um ser totalmente estranho Duas vezes É isso aí Estamos quase fazendo ele chegar No nível fracassado Isso mesmo Mega Man Não haja como nube Isso realmente está ficando complicado Então vamos retornar esse merda Da maneira mais simples Como a gente estava fazendo Bebe o céu Vai morrer Isso aí Seu gaysão Seu bagulho gaysão Seu bagulho gaysástico E Pronto Fio batal É isso aí cara E detonamos esse chat Pateticamente fácil E agora que eu percebi Que minha câmera não está ajustada Então você ajusta Então Vamos ajustá-la E Vira um pouco E pronto Não Está ajustada É Minha câmera não está ajustada Mas Der Eu faço de tudo Para minha câmera não está ajustada Mas Eu não sei se eu vou lutar com zero Porque minha mãe Tudo está no pai Lá do serviço E Eu preciso ser rápido Para lutar com zero Se eu quiser lutar com zero Mas Eu não sei se eu lutar com zero E Vamos finalmente detonar esse cachorro Porque eu estou com raiva de você Seu cachorro Então Ai Porque eu pulei Seu mega minxburro Cachorrão Mano Porque eu não sei ver Nesse cachorro Putz velho do céu Ele é rápido Ele é um Cone do sonho Será? Eu saí Mega Man Mega Man Porque você foi tão nube Vamos nubar Do Mega Man Nubando como sempre É Essa é a fonte de energia Do Mega Man É nubar É nubar bonito Mega Man Não nubar Deu Ciborgizinho azul Que me lembra demais De Sonic E por isso Eu me salvei Graças a Deus E por que eu estou nubando tanto? Eu exatamente não sei Eita lá Eu estou meio confuso Porque ele é um ser Ele é um cachorro Muito estranho Que é de outro mundo E... O que é que eu estou fazendo aqui? E vocês devem estar vendo O que eu estou rindo agora E é isso aí Para... Mega Man Para de nubar Falta somente um ataque Para ele Morrer Pronto Morreu Cachorro Com o cachorro morto Vamos automaticamente Pegar o sangue Que tem aqui em cima Para poder Para a alegria De todo o universo E pronto Falta somente um chefe Que eu sei Qual que é É o chefe É aquele caracol Eu sabia Que a câmera virou Um pouquinho tirado E pronto E tem a câmera certa E esse caracol Não precisa de um salve-se Porque ele é lixo Agora Mano do céu Eu te odeio caracol Pô Vai escutar Isso aí Negamente Eu nem vou usar o salve-se Porque ele é lixo demais Para eu usar salve-se Epa Por que eu estou salvando o salve-se Quebra É isso aí Para que eu vou me sentir Negamente E eu automaticamente Estou com um pouco de efeito Tanto que cara Eu estou meio que pensando Aqui em uma coisa Muito pesástica Oi Vai morrer E isso é o poder mais chato Que ele tem Só se está pertinente E usar Esse ataque E o Mega Man Escondela rápido Pronto Matei o bicho É Eu estou demais Nós somos demais Quer dizer Quem quiser Ser demais comigo É Aí o Tizmo aparece Ele está falando Com o Mega Man Aí o Mega Man O que? Aquela cara de Não Ele não modifica a cara dele Em nenhum horário É E aqui Voltamos para a primeira fase Aquela fase Que os caras Estavam vigiando a gente E por que Será que voltamos para essa fase? Para lutar com zero Finalmente Depois de séculos Vamos lutar com zero E Filho da mãe Isso aí Mega Man Será que tem coisa lá em cima? Eu exatamente não sei Mas eu vou ver se tem Mega Man E sem raio Se você tem Ah, tudo faz Eu não quero Eu só quero lutar com zero E terminar logo essa josta Porque é uma josta Que Queda Uma vida E ter muita generosidade De um jogo Obrigado Obrigado Por ser tão generoso Comigo Entra aí Ok Vamos terminar logo essa josta E aqui é uma josta E aqui está o zero Vamos finalmente lutar contra o zero Ah, moleque Cuidado que o zero é poderoso Aê Deixa eu ver Ah, então você ainda quer Acreditar a casa do Guilherme Olha, meu novo amigo Tenha o que pedir Pra lutar com você É E tá a casa do Guilherme Lançoso, sabe Vamos lutar com o zero Porque Agora Tá na hora De a gente detonar Esse cara Porque Eu tava louco Pra lutar com o zero Mano O zero é muito forte Mano Muito Meio que a luta O zero já tá me metendo Porrada Fã do Mega Man O zero se tornou do mal Ou é tão chique mesmo Me expliquem isso nos comentários E quem explicar vai ficar muito feliz Vai ter a minha gratidão Com o risco E eu tô quase ganhando E eu tô quase ganhando ao mesmo tempo que eu tô quase perdendo E Mega Man Luta contra o zero direito Isso aí Mega Man Porque o zero tá atacando eu E ele era meu amigo Eu tô droga E agora Matei o zero Não Não matei Ele Ele ficou ganificado Aí ele volta Zero Você tá bem Você é Mega Man Claro que eu erro Você Desculpe Desculpe Você é atacado Mega Man X Eu X Você deve deter Sigma Eu vou destruir o controle principal Agora Pode acontecer Obrigado Sem Tá Eu não sei o que ele falou aqui Ah Devo Fala logo O Mega Man Deve ter perguntado Você está bem Zero Devo Eu estou bem E vai logo E aí Mano Não dá tempo Nem de recarregar meu sangue Como assim Eu não sei o que o Devo Perdi meu sangue Você que não vai conseguir Mas sim E agora O posto sem fim Tecnicamente É um posto sem fim Porque demora séculos Para o Mega Man cair E esse aqui Eu vou usar só Vicente Porque eu fiz O Sigma é muito forte O Mega Man X3 O Mega Man X1 Eu nunca consegui derrotar ele Vamos ver Esse aqui agora No Nubo Ele tem garra O e que medo É da garrinha dele Ele virou Joga Eu não sei se eu morrer Eu vou voltar Lutar com o Zero Mas provavelmente não Eu vou lutar com o Zero Merda Carrega meu sangue Que poder Obrigado poder Você é muito generoso Da sua parte Você carregar meu poder Vamos lá Zero Você viu Sigma Se eu saiba Sigma é uma letra Do alfabeto grego E essa luta é mesmo Patasticamente Patética Se eu saiba Veja que você seja rápido Que nem o fone Sigma Você não vai me pegar Você não vai me pegar Seu 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 Que eu monstruosamente monstro Você não vai me pegar Porque eu tô negamente A situação já tá quase acabando E no próximo episódio Talvez a gente lute por o cérebro do Sigma Porque pronto Matei o Sigma Ah moleque Mas ele ainda vai voltar E no próximo episódio a gente vai fazer Porque minha mãe deve ter que ficar chegando E ele virou um hacker Pelo que eu entendi Deixa eu ler aqui a fala dele Ele ainda não tem fala Eu vou ter que apertar a cabeça dele E é isso Eu vou ver se eu consigo Deixa eu ler ele aqui Pra o próximo episódio ficar light pra gente Ele virou um hacker E fica Digital Como todo ser Do Mega Man Merda, eu não vou vencer ele Com certeza Mega Man Eu não vou conseguir vencer ele Aqui Então no próximo episódio Eu vou voltar muito mais poderoso Pra lutar com o Sigma Então Sigma Me mate Obrigado Sigma E no próximo episódio Eu vou voltar bem mais poderoso Pra lutar com o Sigma E aí vai ter E aí vai ter Mes dois E doce doce E aí E aí